Salve, irmãos, com a paz do Senhor, nessa noite, esse dia que Deus tem nos dado, né, de estarmos aqui na casa do Senhor, de um dia de trabalho, muitos não puderam estar aqui, mas muitos passaram, né, por algum motivo, ou uma dificuldade, mas correram, estão aqui na casa do Senhor, não somente nossos convidados, os nossos amigos, mas de nossos irmãos, aqueles que estão aqui todos os dias, né, eu queria, ainda, como os irmãos estão de pé, que a Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Marcos, no capítulo 5, do versículo 24, em diante, antes, queria agradecer ao pastor pela oportunidade, pastor, desculpa aqui, estou nervoso, sabe, mas agradecer a oportunidade de estar aqui para ouvir falar de Jesus, amém? Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu, tão somente, tocar em seu manto, ficarei curada, e imediatamente cessou sua hemorragia, e sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão, perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Ainda em Levíticos, capítulo 16, alguns versículos do versículo 25 ao 28. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura, enquanto durar o comprimento, como nos dias da sua menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante o dia da menstruação. Quem tocar em sua alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quando sará do seu fluxo, contará sete dias, e depois disso estará pura. Podem se assentar. Quando eu estava meditando nessa palavra que o Senhor tocou no meu coração, então eu fui estudar um pouco sobre essa mulher. A Bíblia não relata o nome dela, a Bíblia não relata quantos anos ela tinha, mas a Bíblia relata de que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E naquela época, segundo a lei, aquela mulher não podia chegar perto de ninguém, ela não podia tocar em nada, ninguém podia estar perto dela. Então eu comecei a imaginar como seria 12 anos na vida daquela mulher, abandonada pela sua família, sua família não estava perto dela, porque ia ficar impura, os seus amigos a abandonaram, aquela mulher provavelmente não teve, a Bíblia não relata que ela tinha filhos, a Bíblia não relata da vida dessa mulher. Mas a gente pode imaginar, eu comecei a imaginar a vida dela. Como seria a vida daquela mulher? Não poderia ter filhos? O sonho de uma mulher é ter uma família? Ela não tinha família? Ela não tinha amigos? Ela vivia pela rua? Imagino que muitas das vezes ela passava pela rua e alguém nem passava perto dela, atravessava para o outro lado e deixava aquela mulher. E aquela mulher sofrendo, aquela mulher angustiada, porque ela não tinha a vida social como aqueles tinham. Eu estava imaginando há um tempo atrás, a gente passou por isso aqui, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, com a época do Covid. A gente não podia entrar nos lugares sem máscara. A gente não podia entrar em nada sem máscara. Até fez uma lei o governador, o presidente, o governador, de que, se eu estou bem lembrado, de que ninguém podia entrar sem máscara nos lugares. E aquela, imagina, foi somente dois anos, ou três anos, e até hoje tem alguns lugares que não pode entrar sem máscara. Agora, imagina aquela mulher durante 12 anos vivendo daquela forma. E eu comecei, sabe, a pensar, sabe, na nossa vida, aqui em nosso meio. Quantas pessoas estão presas a alguma coisa? Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão sofrendo, estão presas ao erro, ao pecado, e procuram uma solução? E aquela mulher, ela procurou, a Bíblia fala que ela procurou todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro com médicos. Imagina você chegar, a gente aqui, às vezes passa por algum procedimento, mas antes daquele procedimento tem que ir a alguns médicos, a alguns hospitais. imagina aquela mulher, ela foi ao hospital de Broward, chegou ali no hospital de Broward, chegou ali, olhou ela, o médico analisou, falou, olha, eu vou passar um remédio, se não melhorar, você tem que procurar um especialista. E aquela mulher, ela foi, depois de tantos dias, foi um especialista, chegou naquele especialista, olhou ela, analisou durante alguma semana, um mês, e falou assim, olha, nós temos que fazer uma bateria de exames. E aquela mulher gastando tempo, gastando dinheiro, e ela gastando tudo o que tinha, mas ela, depois, você pode imaginar como é a vida sem Deus. E aquela mulher não conhecia ainda Jesus. Aquela mulher não conhecia Jesus, é como muitos aqui, alguns aqui na internet, que não conhecem a Jesus. Estão passando por dificuldade, gastam todo o seu dinheiro. dinheiro, às vezes, quando não é dinheiro, é o álcool, vai para o álcool, gasta tudo o seu dinheiro no álcool, na bebida, gasta o dinheiro no jogo, gasta o dinheiro com outras coisas, porque não conhecia Jesus ainda. E essa mulher tinha gastado tudo, tudo o que tinha, ainda não conhecia Jesus. Mas essa mulher, imagino de que, um certo tempo, alguém chegou para ela e falou de Jesus para ela, né, chegou e falou, olha, tem um homem por aí, tem um homem que está andando por aí, e ele está curando pessoas, tá? Imagino que aquela mulher deva ter pensado, quem é curado? Eu fiquei durante 12 anos, gastei todo o meu dinheiro com o médico, gastei todo o meu tempo, e agora tem essa pessoa dizendo que tem um homem Jesus aí, aí, está curando pessoas? Não, imagino que aquela mulher dormiu, ela pensou, será que tem esse homem aí sim, que está curando aí? Será que tem esse homem Jesus realmente que está curando? Imagino que ela passou aí um dia, dois dias, três dias, e aquilo não ficou na mente dela, sabe? Aqui, a gente vê de que a sociedade, ela precisa de algo. Mas, muitas das vezes, ela procura outras coisas, porque ela procura um escape, mas ela não procura, a pessoa não quer procurar Jesus. E Jesus tem dado oportunidade nessa noite, para alguns que estão aqui também, não somente nossos visitantes, nossos convidados, mas por algum motivo que está passando por muito tempo e ainda não teve essa oportunidade de chegar mais perto de Deus, a intimidade. Então, eu estava lembrando de um caso, de uma pessoa, eu trabalhei em um certo lugar, onde tinha uma família que vivia com a desgraça das outras pessoas, desculpa falar dessa forma. Eram pessoas que trabalhavam, o meio de ganhar o dinheiro era ler mão, ou era fazer coisa com horóscopo, e aquelas pessoas tinham Ferraris, aquelas pessoas tinham Rolls Royce, elas tiravam todo o dinheiro daquelas pessoas. Eu lembro que uma vez entrei na casa daquela mulher e eu estava fazendo um delivery, entregando algo, e comecei a escutar aquela mulher conversar com alguém que estava bem longe, parecia no Texas. E aquela mulher estava falando, não, eu tenho que ir aí, eu preciso de ir aí, mas é 10 mil dólares para ir aí. E, sabe, a gente vê a sociedade, vê hoje a mesma coisa. Tem pessoas gastando todo o seu dinheiro para ser liberta, todas as pessoas gastando dinheiro às vezes com um médico, com um advogado, gastando dinheiro com outras coisas, gastando a sua vida, perdendo sua família, perdendo o seu lar. E aquela mulher, ela, na Bíblia não fala, ela fala que ela tinha um problema de saúde que ela tinha, que ela teve, mas foi ocasionado por algo, segundo alguns dizem. Às vezes foi por ansiedade, ansiedade que causou aquilo e começou aquele fluxo, porque a Bíblia não fala que ela nasceu com aquele fluxo de sangue, que ela havia 12 anos com aquele fluxo de sangue, às vezes na nossa vida, que muitas pessoas, né, ficam doentes, enfermas, por algo, mas Jesus, ele quer curar, Jesus, ele quer transformar, Jesus quer salvar, Jesus quer salvar, Jesus quer curar. A cada um que entrou aqui nessa noite, Jesus quer algo, Jesus quer, você não veio aqui em vão, Jesus te trouxe aqui por um motivo, eu não sei qual o motivo que também você veio, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, Jesus está aqui para te dar a vitória naquilo que você está necessitando. Aquela mulher, ela começou a procurar algo, ela procurou, imagino que ela estava ali e começou a falar, a procurar Jesus, aquela mulher, ela começou ali a lembrar de Jesus. eu imagino, e aquela mulher, ela não podia estar perto de ninguém, ela não podia chegar perto de ninguém, porque ela tinha um fluxo de sangue, e naquela época, na lei, ela não podia chegar perto de ninguém, imagino que aquela mulher agora, ela pensava assim, como é que eu vou atrás desse Jesus? Jesus, porque esse Jesus, eu não posso chegar perto dele, porque se eu sair na rua, as pessoas vão me verem, e vão, se eu chegar perto de alguém, as pessoas vão começar a me discriminar, e ela começou uma oportunidade para procurar Jesus, imagino, comecei a pensar, ela deve ter de madrugada, essa aí, eu vou na rua, ver se Jesus está por aí, e não encontrou a Jesus, eu vou pela manhãzinha, ninguém vai me ver, eu vou me colocar todas as roupas aqui, me encolher, eu vou atrás desse Jesus, e chegava lá, não encontrava Jesus, imagino que ela voltava frustrada para casa, até, quantas oportunidades ela imaginou que ela queria ter, de falar com Jesus, e ela, imagino que lá foi um outro dia, chegou lá e viu uma multidão, chegou lá perto daquela multidão, e vou assim, eu vou tocar em Jesus agora, imagino que ela, a multidão oprimia ela, e ela não conseguia tocar, e ela com medo, ela voltava para casa, porque não tinha conseguido tocar em Jesus ainda, e eu imagino que ela voltou para casa, e ali pensava, como é que eu vou chegar perto de Jesus, como é que eu vou chegar perto de Jesus, às vezes eu posso perguntar a um, cada um aqui, alguns que estão aqui, os nossos convidados, nossos amigos na internet, como é que eu vou chegar perto de Jesus, eu sou tão, eu sou tão impuro, eu sou tão, eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades para chegar perto de Jesus, porque como é que eu vou chegar perto de Jesus, Jesus, ele manda vir como você está, ele quer vir, ele quer, ele quer, ele está te chamando para vir como você está, como você está, você pode vir, ele vai receber, aquela mulher tinha um fluxo de sangue, aquela mulher ali, ela foi aos pés de Jesus, e aquela mãe, antes de chegar aos pés de Jesus, imagino que ela passou por muitas oportunidades, tinha medo de ser apedrejada, não sei, medo de ser maltratada, mas ela imagina o que ela pensava, sabe, eu vou fazer uma estratégia, se ele vir por ali, eu vou por aqui, se ele vir por lá, eu vou por aqui, eu vou uma hora, eu vou encontrar, e aquela mulher, ela não conseguia encontrar Jesus, mas imagino que um dia ela pensou, hoje eu vou falar, hoje eu vou encontrar Jesus, eu vou buscar uma forma, e ela, aquela multidão estava ali oprimindo, e ela chegou de uma forma, imagino que ela deva ter, de repente, caído pelo chão, mas ela tocou naquelas vestes de Jesus, e ela falou, e ela naquela hora, ela sentiu que tinha sido curada, ela sentiu que tinha sido curada, imagino que ela pensando, meu Deus, tinha 12 anos que eu estava sofrendo, tinha 12 anos que eu estava sofrendo, tinha muitos anos, eu perdi meus amigos, eu perdi minha família, eu perdi todos durante 12 anos, e agora eu estou curada, e agora eu posso caminhar, eu posso andar, eu posso falar, eu posso andar, eu posso falar para as pessoas de que eu fui curada, mas ainda, e ela ali pensando naquela forma, imagino, na sua cabeça, e querendo já ir embora, mas Jesus chegou perto dela, Jesus falou, e falou, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus sabia quem tinha tocado nele, mas Jesus perguntou, quem me tocou? Porque saiu virtude de mim, ele sabia, ele saiu virtude de mim, mas ele sabia quem estava ali procurando ele de verdade. Muitos ali estavam simplesmente por ver se realmente ele era de carne e osso, se realmente ele era aquilo que estavam falando, alguns por inveja, alguns chegavam ali, simplesmente por ir pensando que ia ter uma outra multiplicação dos pães, ia se alimentar. Jesus falou, quem me tocou? Porque saiu virtude dentro de mim? Imagino de que aquela mulher ali, com medo, ela falou, agora vão descobrir, vão descobrir que sou eu, muitos aqui me conhecem, muitos aqui sabem quem eu sou, que eu tinha aquela vida de pecado, né, eu estou falando aqui, muita vida pensa de pecado, aquela mulher pensava, onde vão pensar aqui, vão saber que eu era aquela mulher que eu tinha um fluxo de sangue, que eu não podia sair, eu tinha aquele problema, tinha aquele escorrimento, eu não podia sair, agora as pessoas vão me apedrejar, vão me matar, as pessoas aqui vão fazer algo comigo, Jesus falou, e aquela multidão, e aqueles discípulos perguntam, mestre, mestre, tu está falando quem te tocou? Aqui tinha uma multidão, mas eu sei que saiu virtude dentro de mim. E aquela mulher começou, a Bíblia fala de que aquela mulher falou tudo o que tinha acontecido na vida dela. Jesus aqui quer ouvir de você, quer ouvir de nós, quer ouvir o que está acontecendo com você, qual é o seu problema? Ele quer ouvir, ele quer ter intimidade contigo, ele quer ter intimidade de pai e filho, como Adão e Eva, no passado, antigamente, tinha aquela comunhão, mas ela foi, essa comunhão ela foi quebrada pelo pecado, mas hoje Jesus está falando, eu quero ter intimidade com você de novo, vem a mim, vem a mim como estás, para que eu te dar, eu quero te dar paz, eu quero te dar alegria, eu não sei qual o problema que você está passando, qual a dificuldade que você está passando, mas Jesus sabe, Jesus conhece o teu coração, e ele quer também nessa noite tocar, que você toque na veste deles. Ele não, hoje não tem multidão aqui, você pode chegar aqui porque ele está aqui, não precisa que aqui ninguém vai te atrapalhar, Jesus está aqui nessa noite para que você toque nele, para que você seja curado, para que você seja liberto, aquilo que você está precisando, aquela pode ser um problema que tem anos, mas Jesus tem a solução nessa noite. Eu não sei qual o problema, muitos aqui nós temos nossas dificuldades, nosso problema, mas Jesus conhece o nosso coração, e aquela mulher começou a falar tudo o que estava passando, olha Jesus, sabe o que? Eu tinha 12 anos, eu tinha 12 anos, as pessoas zombavam de mim, alguns riam de mim, olha, eu não tenho filho até hoje, eu não tenho família, porque eu não posso ter, eu ia para os hospitais, eu ia, passava pela rua, e as pessoas zombavam de mim, olha, eu não posso trabalhar, o dinheiro todo que eu tinha, eu perdi tudo com o médico, mas agora eu estou liberta, agora eu estou salvo, agora eu estou curada, e aquela mulher, Jesus falou para ela, mulher, vai embora, a tua fé, você está curada, você está liberta, você pode ir embora. Jesus, ele quer saber de você qual o seu problema, ele tem a solução, eu não sei qual o seu problema, eu não tenho a solução, mas eu quero dizer para você, Jesus está aqui, ele tem a solução para o seu problema, ele tem a solução para a sua dificuldade, ele tem a solução para tudo, ele tem a solução. Eu queria agradecer a oportunidade ao pastor Joel, por essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Se tem uma coisa que é difícil na vida da gente, é a gente se sentir inadequado. Quando você sente que você parece que não pertence àquele lugar. Existe uma coisa pior na vida da gente do que a gente ficar com constrangimento, com vergonha do lugar que a gente está? Especialmente, talvez isso nunca tenha acontecido com você, porque você é gente fina, mas comigo que sou meio matuto, filho de cearense, de vez em quando você fala uma coisa e você vê que você deu um fora. Você fica com vergonha daquilo que você falou. Dá vontade de abrir um buraco na terra e a gente mergulhar lá dentro. Por causa do vexame que a gente passa. É muito triste isso. Mas pior do que isso, é quando a gente tem alguma marca na nossa vida. Quando a gente tem alguma coisa que marcou a nossa vida de alguma forma e aquilo é alguma coisa que as pessoas zombam de nós ou falam de nós. às vezes, às vezes você percebe que estão falando alguma coisa de você. Pode ser um apelido. Eu tenho um irmão, meu segundo irmão, ele é o menos comportado da nossa casa, é o Paulo. Até hoje ele é o que se comporta menos. Para vocês terem uma ideia, ele é tão traquina que ele é deputado. Olhe por ele. E é federal ainda, não é? O Paulo implicava comigo e ele colocou um apelido em mim, que era Cagueta. Ele me chamava de Cagueta. Por que eu era Cagueta? Eu sou filho de uma casa com... Éramos cinco irmãos, talvez, naquele tempo. A minha irmã nasceu quando eu já tinha sete anos de idade, nasceu a nossa irmã Caçula. Eu fui caçula durante muito tempo. Todos os meus irmãos eram mais velhos do que eu. E eu era o saco de pancada de todo mundo. Ou seja, tudo sobrava para mim, que era mais novo. Todo mundo saía, eu não podia sair. Todo mundo tinha amigo. E os meus amigos tentavam ser amigos dos amigos deles. Mas era difícil. E aí eles brigavam comigo, eles me batiam, e eu corri e contava para o meu pai. E é por isso que eles me chamavam de Cagueta. É ruim ser apelidado. Tem gente que é apelidada por causa do tamanho da cabeça. Outra por causa do tamanho da estatura. Meu pai tem 1,58m, nunca admitiu que alguém chamasse ele baixinho. Ele disse que eu sou desprovido de estatura. Baixinho, não. Mas quando a pessoa às vezes é zombada por algum defeito físico, é pior ainda. Mas sabe o que é pior do que isso ainda? Quando você é zombado por causa de algum problema na sua família. Discriminação. Olha, esse aí é daquela família. Olha, cuidado com esse aí que ele é mineiro. Cuidado com esse aí que ele é catarina. Cuidado com os catarina, viu, gente? Lá em casa passou um catarina, levou uma filha minha embora. Vocês têm cuidado com essa gente, que essa gente é perigosa. Então o pai e a mãe dele estão aqui. E, sabe, às vezes a gente taxa as pessoas, né? A gente coloca uma etiqueta na pessoa. Esse é de onde? Lembra do culto de quarta-feira? Se não me engano, foi domingo que a mensagem, o pregador falou assim, esse foi quarta, né? Esse aí é o Nicodemos, né? A mensagem que falou, perdão, o Nicodemos não, o Felipe e o Natanael falaram assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que o Felipe falou para o Natanael, nós achamos Jesus e tal, que é o Cristo. Ele falou, veio lá de Jesus de Nazaré, ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aqueles tipos de coisa. Às vezes, até com razão, irmãos. Por exemplo, pode ser, alguém cego pode ser corintiano? São essas coisas que... Então, essa mulher com fluxo de sangue, que talvez fosse discriminada pelas pessoas que conheciam o problema que ela tinha. E quando você consegue esconder o problema, está tudo bem, mas quando você não consegue mais... Enquanto o bispo Robson estava pregando aqui, eu estava me lembrando de um testemunho que eu li, que foi contado pelo irmão Chuck Colson. Chuck Colson foi o secretário de governo do Richard Nixon. Richard Nixon, você se lembra dele, o presidente dos Estados Unidos, que foi o único que renunciou. E ele... Aquela história do Wargate, você se lembra que ele colocou escuta nos escritórios do pessoal da oposição e tal. E ele colocou escuta lá e aí os jornalistas descobriram e tal. Alguém tinha que ser o boi de piranha. Alguém tinha que pagar o pato. O presidente não podia ser. Eu me lembro que no estado de São Paulo, quando teve aquele... O massacre do Carandiru. contaram 111 pessoas que foram mortas. Alguém tinha que pagar por aquilo ali. Quem foi que deu a ordem? Não foi o Fleury. Ninguém pode falar de quem já morreu, que você veio puxar seu pé de noite. Ninguém podia falar que foi o Fleury, que era o governador do estado. Então caiu em cima do secretário da Segurança Pública. A mesma coisa. Caiu em cima do Chuck Colson. O Chuck Colson pagou o pato. E ele assimilou. Era uma pessoa extremamente influente. Era um homem extremamente intelectualizado. Um homem muito, muito culto. Um homem que sabia transitar em todas as áreas. E era um homem que tinha um respeito da classe jurídica. e o respeito da sociedade americana. Mas foi para a cadeia. Isso aqui é Estados Unidos da América. Foi para a cadeia. E quando ele estava na cadeia, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Porque, sabe, ainda... Acho que ontem ou anteontem... Nós falamos com alguém... Foi anteontem. Quarta-feira que eu falei com um amigo aqui. Nós estávamos conversando e dissemos... É mais difícil lidar com o sucesso do que com o fracasso. Quando você está no fracasso, a pessoa bate nas suas costas e fala assim... Puxa, eu lamento a sua situação, pelo que você está passando e tal. E você fala... É mesmo, rapaz. Quem sabe se você tivesse feito assim ou assim, você fala... É verdade e tal. Mas quando você está no sucesso, alguém fala para você... Olha, cuidado, hein. Você pode... Tem cuidado para onde você está andando. Você pode dar errado e sair e tal. O cara fala assim... Se ele soubesse do que eu sei, ele estava no meu lugar. Porque quando o cara está lá em cima, ele acha que ele é o rei da cocada preta. Ele acha que ele é o dono da verdade. O professor de Deus. Isso é muito comum acontecer. Mas quando o cara vai lá para o fundo do poço, muitas vezes ele precisa ir lá para entender que a esperança é Jesus. A resposta é Jesus. O caminho é Jesus. Mas a gente não tem que esperar chegar nessa situação para ter consciência disso. Que o único jeito de você viver feliz de verdade é com Jesus no coração. O Tio Colson na cadeia acabou se encontrando de verdade com Jesus. Teve um encontro assim, profundo com Jesus. Quando ele saiu da cadeia, ele não voltou para o mundo jurídico, para ser um advogado de novo. Ele não voltou para a política, porque ele era habilíssimo na política. Tanto que era... Você sabe, o secretário de Estado aqui nos Estados Unidos, ele é o presidente em exercício. O presidente é aquela figura que dá as cartas e toma as decisões, mas quem executa mesmo, o presidente executivo, é o secretário de Estado. Como nos Estados no Brasil, nos governos, o secretário de governo é quem governa. É o governador em exercício. De fato. Mas o Tio Colson não voltou para a política, não voltou para ser um advogado, um grande advogado. Ele fundou uma instituição para pregar o evangelho para os presos. E ele começou a recrutar pessoas para pregar para os presos. As pessoas que ele recrutava eram pessoas do seu mundo, da política e do mundo jurídico. Ele começou a pregar o evangelho para juízes, para políticos, para advogados. E eles começaram a aceitar a Jesus como salvador e ele levava essa gente para a cadeia. Não preso, mas para pregar para os presos. E ele fundou uma instituição que ficou famosa no mundo inteiro. Eu ouvi muitas mensagens do Tio Colson. Ele tinha umas mensagens de dois, três minutos em muitas emissoras de rádio aqui nos Estados Unidos. Você estava ouvindo alguma coisa e de repente dava um break assim. Dois minutos ele trazia uma palavra de sabedoria. Dois, três minutos. Fantástico. Ele era inteligentíssimo. Já passou para a eternidade. Já está com o Senhor. Tio Colson, um dia, ele entrou numa prisão para pregar e levou com ele um juiz de direito ou alguns, algumas pessoas da área jurídica, entre eles um juiz. E esse juiz terminou o tempo da visita e ele não saía, não saía, não saía, não saía. E aquela cadeia que eles estavam visitando tinha lá o chamado Corredor da Morte. Pessoal que estava condenado à morte. E esse juiz estava lá no Corredor da Morte. E ele ficou inquieto e falou, posso ir lá buscar ele? Vai lá. E ele foi, quando chegou ele estava lá na prisão, estava lá na cela do homem que estava condenado à morte e abraçado com o homem e os dois chorando. E eles estavam se perdoando porque o juiz era quem tinha condenado aquele homem à morte. Mas agora ele trouxe a vida para ele e não a morte. Jesus Cristo salvador. O preso aceitou a Jesus como seu único e suficiente salvador. Deus tem uma vida melhor para você. Tio Colson conta que um dia ele chegou em uma pequena cidade e ele era uma pessoa de muitas ele era uma pessoa muito requisitada. Uma agenda muito lotada. E ele disse que foi em uma cidadezinha pequena daqui de algum lugar do estado do Mississippi nos Estados Unidos e chegou em uma cidade pequena foi para o culto no domingo de manhã ministrou depois do culto estava só ele e a esposa e ele falou assim sabe aquele momento que você aproveita para curtir com a sua esposa? Nós fomos num restaurantezinho do lugar mesmo assim de lá daquela cidade aqueles restaurantezinhos bem característicos do lugar da gente dali e eu e minha esposa sentamos lá a uma mesa sentamos a mesa ali ela e eu só nós dois sabe aquele momento gostoso a gente está desfrutando os dois juntos e tal e a gente sentou ali começou a pedir alguma coisa e tal e de repente chega um sujeito cumpridão altão e disse vocês não são dessa cidade né? Aí ele falou não, não nós não somos dessa cidade ele disse o senhor dá licença de eu sentar aqui para contar uma história para o senhor? Ele disse claro, por favor vim estragar meu negócio aqui estava aqui namorando aqui o senhor veio atrapalhar e ele sentou e falou para ele olha, nessa cidade aqui tinha um rapaz que a mãe dele era a prostituta da cidade quer dizer era uma prostituta e todo mundo sabia que ela era prostituta e todo mundo sabia que esse garoto era filho daquela prostituta e todo mundo sabia que ninguém sabia quem era o pai dele então quando o menino ia para a escola os colegas dele de escola falavam para ele ei, ei quem é teu pai? ei, ei quem é teu pai? lembra daquele negócio de discriminação que a gente estava falando? lembra daquele negócio de bullying que a gente estava falando? a pessoa quando tem um problema na família às vezes é perigoso ele preferia ser aleijado preferiria ser aleijado do que ter essa pecha sobre ele quem é o teu pai? em todo lugar que ele passava e ele se sentia muito humilhado com aquilo ele não tinha amigos era uma pessoa reclusa tímida e intimidada pela sociedade e pelas pessoas a mãe morava como fora da cidade um lugar um pouco mais afastado quando chegava no sábado justamente no sábado ela inventava de ir para o mercado fazer compra e quando ela ia fazer compra no mercado esse menino declarou esse homem declarou que esse menino dizia que quando eles passavam pela rua ele disse parece que os olhares das pessoas faziam buracos nas minhas costas todo mundo olhava e falava olha ela aí olha o menino aí quem é teu pai? quem é teu pai? e ele não sabia dizer quem era o pai o único abrigo que ele tinha era ir para a igreja domingo ele ia para o culto chegava depois que o culto começava e saía antes de terminar sabe aquele negócio para ninguém me ver ninguém me pegar para eu não ter conversa com ninguém para eu não ter relacionamento com ninguém essas pessoas que geralmente o inimigo mantém presas você não pode ser ninguém na vida você nunca vai ser ninguém fica aqui porque você nunca vai ser ninguém você nunca vai estar olha você quem você é filho de quem você é olha por onde você passou quem é você? quem é você para achar que você pode você não merece ser salvo você não merece ser santo você não merece Jesus na sua vida ele ia para a igreja sentava, assistia e saía chegou um pastor novo na igreja mudou o pastor da igreja e aí ele tem tempo que tem que mudar o pastor da igreja aqui não mudou ainda porque você não está orando muito aí mudou o pastor da igreja e ele se distraiu um dia e o pastor estava pregando e estava muito boa a mensagem ele ficou deslumbrado com a mensagem esqueceu de sair mais cedo quando ele se deu conta o pastor estava dando a benção a um apostólico o costume era ficava todo mundo no lugar o pastor saía ia para a porta da igreja e todo mundo vinha cumprimentar o pastor o pastor cumprimentava de um por um e ele teve que entrar na fila todo mundo cumprimentando o pastor quando chegou a vez dele o pastor olhou para ele e disse quem é você meu filho? quem é seu pai? ele olhou para o pastor e falou assim não é possível será que até o pastor vai zombar de mim? até o pastor perguntando quem é meu pai? ele ficou olhando assim estático porque o pastor sem saber o que dizer o pastor olhou para ele e falou assim ah, eu já sei quem é você ele falou pronto agora ele sabe mesmo quem eu sou aí ele falou assim como é que eu não reconheci você logo? como é que eu não vi os traços da família em você? meu filho você é um autêntico filho de Deus você tem os traços da família de Deus filho você tem uma grande herança vai meu filho deu um tapinha no traseiro dele ai meu filho toma posse da tua herança e ele disse que ele saiu dali chorando e agarrou a posse da sua herança Jesus Cristo é a nossa herança ele disse meu senhor esse menino sou eu por duas vezes eu fui governador do estado do Missouri nos Estados Unidos um cantor evangélico proeminente os jornais colocaram na primeira página um filho bastardo é governador do estado porque Deus levanta o homem do monturo e o faz assentar com os príncipes você entende que o projeto de Deus para nós sempre é excelente eu quero repetir uma frase aqui você não tem como fugir do amor de Deus Deus te ama põe isso na sua cabeça qualquer lugar aliás você ainda está respirando porque Deus te ama você ainda está vivo porque Deus te ama o irmão Robson deu aqui testemunho e nos lembrou da pandemia do Covid-19 qualquer um de nós estava sujeito a morrer eu ouvi tantos testemunhos de pessoas que eram fortes grandalhonas como o pastor Guigui né ou bombadão como uns e outros aí e o cara morreu o senhor era forte morreu de Covid como é que pode uma coisa dessa e quantas pessoas que nós conhecemos que passaram por situação difícil e até hoje estão numa situação difícil meu pai teve que operar as duas pernas os dois fêmur essa semana ele operou um outro fêmur na segunda-feira ele fez a cirurgia de um dos fêmur ele já tinha feito a primeira fez a segunda porque no Covid ele ficou dez dias na UTI entubado ele ficou mais de trinta dias no hospital você se lembra disso nós oramos por ele perdeu massa muscular o peso dos ossos fez desgastar os ossos quanta gente passou por tudo isso mas você e eu estamos aqui Deus ainda tem um propósito com você Deus ainda tem um propósito o irmão Márcio falava ali no meu ouvido propósito propósito enquanto o irmão o Robson estava ministrando propósito Deus tem e o propósito de Deus para nós ele é extraordinário ele é excelente o plano de Deus para você e para mim é o lugar onde nós vamos ser felizes de verdade o problema é que a gente fica querendo peitar a Deus fica querendo dar murro em ponta de faca acredite você tem uma grande herança toma posse da tua herança a maior herança que o homem pode ter é ser feliz no coração eu falei com uma pessoa esta semana que me disse eu não tenho vontade de voltar para casa quando chega na hora de ir para casa oh vida eu não tenho vontade de voltar para casa a minha casa não é um lugar desejável porque algumas pessoas vivem um inferno dentro da sua própria casa não importa se ela tem dinheiro ou não eu não estou falando de herança material física financeira econômica eu estou falando de felicidade ser feliz de verdade é ter Jesus no coração ser feliz de verdade é ter Cristo ao meu lado ser feliz de verdade é você saber que você está cumprindo o propósito da sua vida você está fazendo aquilo que Deus realmente queria que você fizesse porque ele sabe quem você é ele conhece o seu temperamento conhece a sua personalidade e ele sabe onde você vai dar certo melhor e por isso essa noite Deus nos trouxe aqui para que nós nos lembrássemos se nós não estamos sendo felizes de verdade esse não é o projeto de Deus aí você fala mas como é que eu venço os problemas as lutas os desafios tem coisa que é maior do que eu tudo é maior do que nós mas nada é maior do que Deus qualquer problema que você passa que você enfrenta é maior do que você você fala não não esse aqui eu posso esse está dentro da minha zona de conforto esse eu posso administrar até um ponto você fala não eu consigo trazer o sustento para minha casa o pão de cada dia até o dia que você vai para uma cama de hospital aí você fala para que agora como é que eu faço enquanto eu estiver aqui como é que vai ser quem é que vai colocar o pão na minha mesa não é a sua força não é a sua sabedoria não é o seu gênio não é a sua machedumbre como diz o hispano é Jesus é ele quem vai cuidar de você é ele quem vai pôr o pão na sua mesa é ele quem vai cuidar da sua família mas melhor do que isso é ter Jesus no coração para ter gozo na alma e saber que um dia nós vamos para o céu um dia Jesus morreu na cruz do Calvário ele verteu o seu sangue para que você e eu fôssemos salvos fôssemos livres fique de pé por favor nós vamos terminar em três minutos mas antes de terminar eu preciso fazer um convite a você você que entende que todos nós somos pecadores todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus mas Jesus morreu para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus um amigo hoje me mencionou o nome do presidente Michel Temer e eu me recordo que antes de sair do governo o Temer deu uma uma aula de de constituição e falou do grego do reconciliare reconciliare é atar de novo é juntar outra vez Jesus Cristo junta você de volta com Deus porque o pecado separou o homem de Deus hoje Jesus te oferece ser feliz de verdade não da boca para fora hoje ele te oferece herança não a herança do banco da propriedade dos relacionamentos e da influência a herança da felicidade no coração essa é melhor do que qualquer outra você anoitecer feliz e amanhecer feliz você anoitecer com gozo na alma e amanhecer com gozo na alma não importa o problema que você enfrente você sabe que Jesus está com você onde está a primeira pessoa que quer receber a Cristo como seu salvador onde você estiver eu quero que você levante uma das suas mãos como um sinal você que hoje quer voltar para Jesus talvez você esteja conosco pela internet eu queria pedir que você por favor falasse no nosso chat com a nossa mídia e dissesse eu estou voltando para Jesus eu estou aceitando Jesus como salvador e se ele falar fala para nós por favor aqui nós queremos orar por você em nome de Jesus nós queremos que você seja feliz de verdade pertencer ao meu Jesus e cada dia levar a cruz até o dia que Cristo voltar felicidade é ser lavado no sangue receber a Cristo receber a Cristo como seu senhor e salvador receber a Cristo no seu coração não é mudar de religião é ser religado com Deus há alguém para Jesus essa noite onde você estiver levante a sua mão nós queremos orar por você talvez você já recebeu a Jesus como seu salvador e nessa noite você ouviu a palavra de Deus e você entendeu que você ainda não tomou posse da sua herança porque você está esperando outra herança mas hoje você entendeu que para ser feliz em verdade você precisa estar no centro da vontade de Deus e hoje você quer fazer a vontade de Deus na sua vida eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui a frente eu quero orar por você 30 segundos mesmo de relógio o sonho de Deus para você é maior e melhor do que o seu sonho e do que aquilo que você pode alcançar pelas suas próprias forças o sonho de Deus para você é perfeito se você quiser venha nós vamos orar em nome de Jesus pai no precioso nome de Jesus Cristo teu filho nós te damos graça Senhor pelo privilégio de estar a tua presença aos teus pés obrigado por este culto pela administração da tua palavra através da instrumentalidade de teu filho o irmão Robson Senhor pai ajuda-nos aguardar aquilo que nós recebemos esta noite da tua parte e ajuda-nos a viver na nossa vida para que nós possamos glorificar o nome de Jesus para que nós possamos ser felizes de verdade e para que nós possamos expandir o teu reino na terra cumpre a tua vontade em nós faz Senhor bendito que nós possamos alcançar a tua herança na nossa vida felicidade felicidade é pertencer ao meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Cristo voltar nós queremos agradecer de coração os nossos convidados que estiveram conosco nessa noite e recebemos com muito carinho e com muita alegria muito obrigado por estar conosco em nome de Jesus a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus o nosso Pai a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e o povo de Deus diz com alegria amém